Puxada de tapete, mas agora, você ir e chamar de macaca, é crime, mas assim, e é muita falta de caráter. Aconteceram aqueles casos de falsa vacinação. A medicina e a enfermagem são sacerdotes. É mesmo? Demissão. Agora tem gente. Ben! Ben! Tinha 523, isso não é só para covid, são leitos para todos os tipos de doença. Ou seja, pessoal, tem que tomar cuidado, porque daqui a pouco não vai ter leito para nenhum tipo de doença. Se tiver apendicite, se tiver...